Música 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 Você é meu Agora o meu Deus quer Na minha vida Você é meu Deus Assim Sempre a chance Eu vou te sentir Eu vou te sentir Eu vou te sentir Você é meu Ei, eu tô alegre Vou te sentir Eu não estou 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 A gente não põe pra descer O sentimento daquilo mudando Isso é o amor Isso é o amor 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 Como a Disney E os espadinhos do porquer Nós dois Que não deixamos tudo agora para depois Quando eu tirei, eu me sinto tão completo Como um robo em gelo E nesse caso Que não deixamos tudo agora para depois E o sentimento muda todo o mundo E isso é o povo E nesse caso Que não deixamos tudo agora para depois E o sentimento muda todo o mundo E nesse caso Que não deixamos tudo agora para depois E o sentimento muda todo o mundo E isso é o povo E o povo